Uma brincadeira de afogamento, ok? Era um método de tortura e terrível, porque te mergulha na água e você começa a engolir água e daqui a pouco aí te tira você tentando respirar, quando você está se recuperando, te mergulha de novo. E é bem provável que tenha acontecido retratações como ocorreu em outros métodos de tortura. Bom, o comentário diz, os católicos e protestantes desenvolveram um novo método de tortura e execução das igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido. Era cadeira de afogamento. Sempre que encontrava uma igreja que não aceitava o batismo de recém-nascido, os católicos e protestantes o capturavam e, bom, eu coloquei um exemplo aí, até como uma figura de uma exibição e eles faziam isso como uma exibição, né? Ok? Onde as pessoas vinham ver os anabatistas ou os heréges, como eles falavam, serem mortos. Então, esse historiador, ele diz, Eles seriam arrastados pelas ruas da cidade, até os Dalby Halls e amarrados a uma cadeira presa à extremidade de um longo poste de madeira, que pairava em um pivô sobre a água. Então, eles seriam abaixados na água. Michala Rune, professora de História da Universidade Metropolitana de Manchester, disse que as cadeiras teriam sido grandes espetáculos públicos. Ela disse ao Manchester Heaven News, a religião era a chave. Era muito fácil ser acusada de prostituta ou bruxa nesse período. Qualquer mulher que fosse um pouco estranha, ou qualquer coisa que não pudesse ser explicada, era chamada de bruxaria. Eles colocavam essas mulheres na cadeira e as submergiam até que seus pecados fossem lavados. E uma das coisas que nós sabemos que era acusada de bruxaria, era o pentecostalismo. Porque havia documentos da Igreja Católica, desde o ano 1000, e os protestantes seguem esse padrão, e diziam que as igrejas eram proibidas de praticar pentecostalismo, ou carisma, como eles chamavam na época. Só a Igreja Católica é que podia praticar o carisma. Então, segundo esse documento católico, o que ele faria? Ele faria o seguinte, a Igreja Católica iria considerar possessão demoníaca e bruxaria. Qualquer pessoa que, então, falasse em línguas espirituais e acreditasse nos dons espirituais. Então, era assim que a Igreja Católica fazia, desde o ano 1000, segundo um documento que eu mostrei para vocês. Está aí no livro, no livro 3. Então, essa cadeira de afogamento era um dos métodos bárbaros que eles tinham de matar os anabatistas. Normalmente usavam essa como um espetáculo público. A Igreja Católica é um dos métodos bárbaros que eles tinham de matar os anabatistas.